Não me coma, moço! O que é que tá falando? Sou eu, essa galinha! Mas como assim? Essa galinha tá falando comigo? Eu sou uma mulher, uma bruxa jogou a maldição em mim, moço, me transformou nessa galinha, eu não aguento mais ser galinha, não, eu sofro demais, e agora o senhor quer me comer, por favor, não me coma, não, me liberte! Ai, meu Deus do céu, eu vou ficar com fome! Rapaz, depois eu lhe dou uns frangos pra você comer, me tira dessa vida de galinha! Como é que eu faço pra você se transformar em mulher de novo? É só me botar dentro de uma caixa de plástico e eu vou voltar a ser mulher de novo! Ai, meu Deus do céu, por lá em casa tem uma caixa de plástico, eu vou lhe libertar, minha filha! Vambora, me salve! Tá, vamo lá! Ai, ainda bem que tem essa caixa aqui, meu Deus do céu, eu vou lhe salvar! Olha isso, eu sou mulher de novo, graças a Deus você me libertou! Ai, meu Deus do céu, como é bom sentir meus braços, eu não tenho mais pena! Eu sou uma mulher, muito obrigada! Nossa, eu não tô nem acreditando que isso é verdade! É verdade, moço, eu tô livre, 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 livre! Mas e agora eu vou ficar com fome? Vou agora no mercado comprar 10 francos pra você, que eu não sei nem como é que eu vou lhe agradecer, eu tô feliz demais! Ai, meu Deus do céu também, pois vai ser livre, minha filha!